Olá turminha, tudo bom? Olha a Pro Ellen de novo. Vamos agora para a nossa aulinha de ciências. Eu sei que tem alguém aí que gosta de ciências, não é? Então vamos lá. A Pro vai compartilhar aqui com vocês uma tela para vocês estarem acompanhando. A postilha é a partir desta página aqui, certo? Página 48 até a 50. Bom, vamos lá. A Pro só vai compartilhar aqui um momentinho, por favor. Acho que logo já aparece aí para vocês a telinha. Pronto. Então vamos lá. A Pro aumentou aqui para ficar bem visível para vocês verem. Então o nosso conteúdo de hoje nós vimos nas aulas anteriores, né? A classificação dos animais, né? Os animais são classificados em mamíferos, aves, répteis, certo? Certo? Amfíbios. E agora nós vamos ver a relação que existe entre o ser humano e os outros animais. O ser humano e os outros animais. Alguns animais são utilizados pelos seres humanos como uma fonte de recurso. Seja na alimentação, seja no vestuário, seja no auxílio de tarefas. Na alimentação, as carnes mais consumidas são a do boi, do frango, do porco e dos peixes. Além disso, na alimentação, nós alimentamos do leite da vaca e dos ovos da galinha, certo? Então aqui nós temos na apostila de vocês essa imagem, né? Consumimos o leite da vaca e utilizamos o couro para fazer, né? Às vezes roupa, às vezes calçados, bolsas. Então é utilizado o couro aqui da vaca também. Da galinha, nós consumimos os ovos da galinha e também consumimos a carne da galinha, certo? Além do leite da vaca, nós podemos usar, olha aqui a imagem que a Prô colocou, os derivados do leite. O leite é usado para fazer o queijo e a manteiga, que são derivados do leite. Então é uma outra maneira que o ser humano se beneficia desses recursos do animal, que no caso da vaquinha. No vestuário, utilizamos, por exemplo, a lã das ovelhas e os fios produzidos pelo bicho da seda na confecção de roupas. Vocês sabem o que é o bicho da seda? É esse bichinho aqui, turminha. Que a Prô colocou a imagem aqui para vocês. Na verdade é um tipo de lagarta, ela é originária lá da China. E essa lagarta, ela produz um fio bem especial, que é usado para fabricação de um tecido muito chique, um tecido fino, que é chamado de seda. Por isso que ela é chamada bicho da seda. E essa lagarta não é uma lagarta igual as outras, que se alimentam de qualquer folha, não. Ela é exigente, sabia, turminha? Ela gosta de folha de amoreira. A folha da amora, do pezinho de amora. Então olha aqui ela aqui. Essa imagem está em tamanho maior, né? Para vocês visualizarem como ela é. E aqui ela está na folha da amora, do pé de amora, na amoreira. Comendo, olha lá, ela se alimentando da própria folha. Aí depois ela produz esse fio, que é chamado de seda. Que posteriormente será usado na fabricação do tecido seda, que será utilizado para a fabricação de roupas. Em relação ao transporte, os animais mais utilizados são o burro, o cavalo e o boi. Então, o cavalo é usado na charrete, o burro. E também o boi é usado para puxar os carros de boi. São antigas carroças que também servem de transporte. E são usados o boi para puxar. No vestuário, utilizamos, por exemplo, a lã das ovelhas e os frios produzidos pelo bicho da seda na confecção das roupas. Então, para a roupa, a parte de vestuário, nós usamos, então, o fio que o bichinho da seda produz na confecção da seda. E depois usamos também a própria lã das ovelhinhas, que é produzido o tecido também, a lã. Em relação ao transporte, os animais mais utilizados são o burro, o cavalo e o boi. Então, vamos agora para a nossa próxima telinha. Cuidado com alguns animais. Então, apesar do ser humano se beneficiar de alguns animais, nós também temos que ter cuidado com alguns tipos de animais. Certo, turminha? Alguns animais podem nos prejudicar, tanto por transmitir doenças, como nos ferir ao tentarem se defender. Para evitarmos esses problemas, é necessário manter uma boa higiene, tanto pessoal quanto dos alimentos, e cuidar do ambiente ao nosso redor. Além disso, também não devemos tocar em animais desconhecidos. Então, os animais, eles podem nos beneficiar através de algum recurso, porém, alguns tipos de animais podem ser prejudiciais a nós. Nesse exemplo aqui, todos conhecem esse camarada aqui, não conhece? Esse inseto aqui, é o mosquito Aedes aegypti, que ele pode transmitir doenças para as pessoas. Que doenças que ele transmite mesmo? A mais conhecida, a dengue. Ele pode transmitir também outras doenças, como a chikungunya, ok? Chikungunya e o zika vírus também, tá? Então, é importante, esse inseto aqui, é importante mantermos bastante higiene no nosso quintal, né? Nas ruas, não jogar lixo nas ruas para não acumular água. Por quê? Porque através da água, esse animal aqui põe os ovos, esse inseto põe os ovos, esses ovos ecodem, eles explodem e viram larvas. E depois, essas larvas crescem e viram insetos adultos e vai aumentando o número de insetos e pode contaminar mais pessoas ainda. Então, tem que ter muito cuidado com a higiene, com a manutenção do nosso quintal em casa, conscientizar as pessoas, a nossa família, não deixar água acumulada, tá bom? Nós vamos ver na próxima tela algumas dicas com relação a isso para vocês. Outra questão é os ratos, também podem causar doença. Tem uma doença que é causada pela urina do rato, que chama leptospirose. É uma doença muito perigosa. Então, a gente tem que manter a nossa casa limpa, organizada, para que não venha esses roedores, esses tipos de animais da rua para dentro da nossa casa. E os ratos é um problema também nas enchentes. Vamos ver aqui, cuidado com as enchentes. Durante os períodos de maior quantidade de chuva, podem ocorrer enchentes. Além disso, além do risco de afogamento, as enchentes também podem causar doenças nas pessoas. Os locais alagados, por exemplo, podem ficar contaminados com urinas e fezes de ratos, ó, deles aqui, certo? Que transmitem doenças, certo? Agora você já sabe, nunca atravesse um local alagado ou brinque na lama trazida por enchentes, tá? Isso é muito perigoso, porque a gente não sabe se tem ali urinas e fezes desses animais e pode transmitir doenças. Então, o certo é nunca ficar brincando em enxurrada, ficar atravessando em lugar alagado, em poça d'água por causa da chuva. Nunca faça isso. E se acontecer de pisar em algum local alagado, ou tomar, tá na rua, andando na rua, aí cai aquela chuva, aí acaba pisando ali na enxurrada, chega em casa, a primeira coisa que faz, vai tomar um banho quente, claro, né? Por causa do corpo estar molhado, só tem que ser um banho quente pra não ficar doente. E lavar bem lavado os pés, onde teve contato com a enxurrada, com a água da chuva. Então, sempre ter esse cuidado, viu, turminha? Outro problema muito sério de animais, por causa da falta de higiene, é esse bichinho aqui, ó, o escorpião. Olha ele aqui na foto maior que a Pro colocou. Ele é muito feio e ele tem uma picada terrível. Ah, olha que o ferrão dele é horrível, é uma dor terrível. Dependendo da espécie, pode até matar. Que turminha. Então, evitar brincar na rua, em lugares onde tem acúmulo de lixo, evitar andar em lugares onde tem bastante folhagens, assim, pro chão, muito lixo, porque é o esconderijo perfeito pra esses animais. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso também. E aqui a Pro colocou os ratos saindo, olha, do bueiro aqui. Então, eles ficam ali na rede de esgoto. Então, é óbvio, né, certeza que tem ali a urina e as fezes desses animais. Aí, dá enchente, essa água transborda pra fora das ruas com as fezes e a urina deles e poderá causar doença para nós seres humanos. Então, é importante nunca brincar nesses lugares, tá? Onde ocorre enchente ou enxurrada de chuva. Não brincar nesses lugares, tá, turminha? Aqui a Pro colocou a tela pra gente falar um pouquinho mais sobre o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, tá? Então, é um problema, assim, real. Todos nós convivemos com isso. Aqui na nossa cidade de Mojiguassu tem aumentado muito os casos de dengue, certo? E muitas vezes, por falta de consciência das pessoas, de cuidar do seu próprio quintal, de não jogar lixo nas ruas. Infelizmente, nós temos pessoas que não se preocupam com isso. Por isso que essa parte da conscientização, isso tem que ser ensinado na idade de vocês, desde pequenininho, pra que vocês já cresçam com essa mentalidade, com isso aqui, ó, guardadinho aqui na cuca, guardadinho, pra vocês crescerem com essa mentalidade de cuidado, de higiene, né? De preservação da saúde de vocês. Então, vocês aprendendo isso na escola, vocês vão passar isso pros seus familiares, até mesmo pra outras pessoas, um vizinho, né? Então, é importante vocês aprenderem isso. Como que nós evitamos, fazemos a nossa parte pra diminuir os casos de dengue na nossa cidade? Combatendo os criadouros do mosquito, ou seja, onde o mosquito utiliza pra se reproduzir, pra ele crescer, desenvolver. E aonde que é que ele precisa? Ele precisa de água parada. Então, o que a gente tem que fazer? Pre-evitar a água parada, certo? Mosquito, não. Um mosquito pode prejudicar uma vida. Ele pode até levar uma pessoa à morte. Tá bem? Sabia, gente? Então, é muito sério. A gente tem que ter essa consciência e essa responsabilidade. Tanto eu, como vocês, pode ter essa responsabilidade de ficar ó, de olho, fiscalizando aí, pra ver se não tem água parada aí, acumulada nas nossas casas, tá bom? Importante. Manter a higiene dos locais e evitar a água parada é a melhor forma. Por isso, é fundamental e essencial a participação consciente e diária de toda a população. Então, manter a caixa de água fechada, manter fechado tonéis e barris de água, quem acumula água, às vezes, da chuva, manter sempre fechado. Lavar semanalmente, com escova e sabão, os tanques utilizados para armazenar água. Então, se tem algum tanque que utiliza para armazenar água, ou até mesmo, turminha, quem tem animãozinho de estimação, a vasilhinha de água do cachorrinho, então, tem que trocar, tá? Isso daí tem que ser trocado, essa água lavada, assim, diariamente, essa aguinha aí do cachorrinho. Passar bem a esponjinha para tirar aquele limbo que fica, assim, nas beiradinhas da água da vasilhinha e lavar para evitar o acúmulo mesmo de água ali, tá? Sempre tá trocando essa água, não deixar a água ficar vários dias ali parada para o animalzinho. Bom, quem tem plantas em casa, o ideal é encher de areia os pratinhos das plantas ou, então, fazer bastante furinhos nesses pratinhos para que não acumule água, para que a água que jogue na água, a hora que sair ali no pratinho, ela possa sair para fora do pratinho e não ficar parada, tá? Colocar o lixo, quando for por lixo na rua, colocar, fechar todo o lixo, tá? Deixar sempre a lixeira, se fica a lixeira em lugar aberto, deixar sempre com tampa para não acumular água. As calhas das nossas casas, o ideal é sempre estar subindo, pedindo para alguém ou papai ou alguma outra pessoa subir para verificar se não tem folhas, igual tem aqui na imagem, que pode estar entupindo essa calha e acumular água, tá? E também não deixar a água acumulada sobre a laje das nossas casas, nem em outros lugares no nosso quintal. Bom, pessoal? Então, pessoal, essa questão da dengue, se cada um fazer a sua parte, por pouquinho que seja, já está ajudando. Então, todos nós somos responsáveis, eu sou responsável, assim como vocês aí dentro da casa de vocês, tá? Todos contra a dengue, ó, proibido a dengue. Vamos nos unir e vamos ficar todos contra esse mosquitinho horroroso aqui. Bom, turminha? Homework, atividades para casa. Então, para casa ficará apenas uma página. Olha só, sexta-feira, pronto, dando descanso, hein? Só uma página, hein, turminha? Que legal, não é? Vamos diminuindo, então, as atividades. Então, ficou para vocês essa página aí, número 50, página 50. Então, siga o exemplo para pintar a célula que relaciona os animais ao tipo de utilização deles pelo ser humano. Então, aí na apostila de vocês, nós temos a primeira coluninha aí, o porco. Ele é usado, tá? A carne dele, não é? Nós não usamos a carne do porco? Então, já está pintado aí, não está? Então, vocês vão seguir o exemplo. Depois, vamos lá, para o boi e a vaca. Para que é usado o boi e a vaca? Usa a carne, usa o transporte, ovos, leite ou lã? E vocês vão pintar aí na coluninha o que usa da vaca. Depois, a ovelha também. O que nós usamos? Quais recursos usamos da ovelha? E depois, a galinha. No dois, relacione as colunas. Então, aqui nós temos três animaizinhos, três imagens e as colunas. Então, vocês vão relacionar. Nesse aqui, na letra A. Na tentativa de se defender, esse animal pode causar acidentes graves, capazes de levar uma pessoa à morte. Que animal que é esse? É o mosquitinho da dengue. É o rato ou é o escorpião? Aí, vocês vão ver qual que é e vai ligar aqui o animal, a explicação que tem aqui. Depois, a letra B. Uma boa maneira de evitar as doenças transmitidas por esses animais é usar repelente contra insetos. Ai, 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 esse tá facinho, hein, turma? Esses animais podem transmitir doenças pela mordida, fezes ou urina. Quais são esses animais, turminha? E depois, o exercício três, complete as frases. As enchentes são perigosas porque suas águas podem causar o quê? O que a água pode causar para as pessoas? E pode trazer o quê também, ok? Então, é só completar aí com duas palavrinhas, tá bom? Homework, fazer as questões da página 50, tá bom, turminha? Então, é só isso hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de ciências. Façam aí as atividades bem caprichadas. Façam rapidinho e, ó, bora aproveitar o final de semana, não é, turminha? Descansar um pouquinho, né? Então, é isso, amores, ó. Um beijão bem grande para vocês, tá bom? A Pro tá com muita saudade de vocês. Eu tenho visto vocês individual ali, conversado um pouquinho com vocês na nossa revisãozinha de português. Ai, que saudade que a Pro tá de vocês. Mas, ó, em nome de Jesus, a Pro tá firme aqui nas orações, em nome de Jesus, ó, isso vai passar logo, logo. E quando a gente menos imaginar, nós já vamos estar lá na escola. E, ó, que de escola nova, hein? A gente não vê a hora, né, meus queridos? Eu também não vejo a hora de poder estar lá na escola, todo dia com vocês, tá bom? Um bom final de semana pra vocês. Aproveitem, descansem, tá? Aproveitem aí pra curtir a mamãe, o papai, seus familiares, brinquem, tá? E veremos novamente na segunda-feira, tá bom, amores? Um beijão bem grande, fiquem com Deus, tá, queridos?